Cocô na frente com o Lucas Lima, é boa jogada do Tricolor, apareceu o Bruno Melo na área, vai bater, rebate, o Bowerman manda pra fora! Uma rodada até agora de poucos gols. Olha o domínio do Henrique, está na área, o Áfrio está marcando o pênalti! Olha aí mais uma vez, o Henrique domina e veio o Bowerman. Vai decidir, hein? Vai decidir. Está anulando, está anulando o pênalti. Corre nela lá o Ademir. Pensou, cruzou, Rodolfo tentou, ela explodiu no Tinga e saiu, é escanteio. Tinga e Rodolfo. Vamos ver se bate no ombro ou se bate no braço. Ele está lá decidindo e está marcando o pênalti para o América. O Áfrio controla, está todo mundo fora da área. Ademir correu pra bater de pé esquerdo! Gol! Olha como ele desloca o goleiro, bate consciente, o Boeck caindo do outro lado. E os jogadores do América já correndo pra comemorar com Ademir. Sete! Dois da barreira. Deu aquela refugada. Lucas Lima na bola com o pé esquerdo, bola na área, o toque de cabeça. Gavi Chiori, teve de tentou e a bola vai saindo. Toque de cabeça do Tinga. Aí a dúvida é se houve um toque de mão do Patrick. Chegou pra ser uma referência no meio-campo do Fortaleza. David, Henriquez, olha o David. Limpou, levou pro pé direito! Gol! Bola do Henriquez, olha o David como dribla. Ele domina dribando, já passa pelo Marlon. Aí a bola já está no jeito pra bater forte. Nem deu tempo do... Com o Ademir. Olha o Ademir como é rápido. Escapa, toca na esquerda. A Ademir fica no chão no meio-campo. A bola com o Rodolfo. Zaret está na área. Rodolfo bateu. Dividiu no alto ali com o Benevenuto. Ninguém tocou na bola. E ela ficou com o Ademir. Aí o Ademir. Um na marcação, um na sobra. Mesmo assim ele cruza. A bola bateu na cabeça do Ricardo Silva. Fortaleza marca. O Alê. Marlon bateu dali. Espalva o goleiro. Tentou voltar. Tentou bater o Fabrício Daniel. E a bola voltou com o Boé. Domina. Toca pro Romarinho. Ameaça a chutar. Deixa pro Lucas Lima. Leva pro pé esquerdo. Levanta na área. Toque de cabeça do Ronald. Nas mãos. Batalhador ali o Fabrício Daniel. Alê. No lançamento pro Juninho. Entrou na área. Pode marcar. Bateu. Defendeu o goleiro. Fabrício Daniel de novo. Na pequena área. O toque pro gol. Na blitz americana. Primeiro com o Juninho. Grande defesa do Marcelo Boeck. Fabrício Daniel tentou também. E o Felipe Azevedo escora. Manda pro gol. Pra fazer dois pro América. Um pro Fortaleza. De novo. Olha a correria do Felipe Azevedo. Pra chegar antes.